Bom dia, gente! Meu nome é Nath Lourense, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a minha rotina, minha nova rotina agora na quarentena, que já tá durando um ano, porque ela mudou. Agora eu tô na faculdade e os treinos voltaram a ser em casa por conta do lockdown, da fase vermelha da minha cidade. Vou mostrar pra vocês como eu tô fazendo a faculdade e adeio os meus treinos em casa. Espero muito que vocês gostem. Gente, pra ser sincera, eu não tô tendo muito bem a minha rotina agora, nesse mês que começou a faculdade. Parei de treinar presencial, então eu tô tendo me arrumar pra achar o melhor jeito. Como faltam quarenta minutos pra começar a minha aula, quarenta e cinco, eu vou dar uma treinada agora, porque à tarde eu tenho um nutricionista, tô bebendo água, porque eu não tô vindo comer alguma coisa. Enfim, quando eu sentir fome eu venho e mostro pra vocês. Pronto! Deu pra suar, cansei bastante, agora acho que faltam dez minutos pra minha aula começar, vou tomar um banho pra começar a ver as aulas. Tomei no banho e agora pra começar a aula. Eu já coloquei aqui pra entrar na sala de aula. E hoje a aula é do tecido aos sistemas, que é histologia, anatomia, embriologia, fisiologia. Eu fiquei com muita fome agora, aí eu fui fazer um lanche, aproveitar que tinha dez minutos de intervalo. Eu vou mostrar. Eu fiz um sanduíche, eu fiz o pão, eu coloquei um ovo, parelo de aveia e chia e fermento, e depois eu coloquei pra esquentar com tomate, homus e um pedaço de queijo. Posso, se vocês quiserem, posso... Gente, que susto, pensava que o meu microfone tava ligado. Se vocês quiserem, posso trazer receita desse lanche pra vocês. Já são meio-dia, tô na aula ainda, e eu vou começar a almoçar agora, vindo a aula, porque eu tenho que fazer jejum de duas horas antes da consulta com a Nutri. Como é duas e meia a consulta, até meio dia e meia eu tenho que ter terminado de comer. Eu almoço arroz, feijão, frango, espinafre e alface. Voltei da nutricionista, tá tudo certo, tudo ótimo, mais que perfeito. Só vou ter que mudar mais uma vez as coisas da minha dieta, mas eu já tô acostumada por conta de uns probleminhas de saúde. Mas logo logo já resolvo tudo e tá tudo bem. Minha mãe acabou de chegar com alguns chás pra mim, e eu vou organizar minha gavetinha aqui, meu armaricinho. Essa parte aqui do armário eu coloco farinhas e farelos e sementes, esse aqui farelo de azeia, linhaça, chia, farinha de castanha, amaranto pra ajudar a diminuir o colesterol, amaranto e xilitol. E chá? Aí tem tipo erva doce, camomila, cavalinha, esse aqui é o cachofra, hibisco, que são umas flores... fica muito bonita a cor do chá de hibisco. E... volta, se eu não me engano. E agora eu tô fazendo de... dente de leão. Nunca experimentei esse. Também vou fazer hoje umas pastinhas pra passar nos pães, porque eu não posso mais comer o queijo, que era o que eu colocava. Aí a gente vai fazer o de grão de bico, que é o homus, né? E guacamole, que também é uma ótima opção pra café da manhã. Aqui, ó, o grão de bico já tá sendo preparado. Não vou conseguir treinar hoje, agora, mas... Porque eu tô com algumas coisinhas pra fazer, eu tenho que organizar minha rotina melhor. Eu acho que eu vou começar a acordar mais cedo a partir dos outros dias e treinar todo treino de manhã. Minha janta vai ser carne, batatas e alface. Sim. Com cebola. Bom que o meu faz muito mal pra saúde. São nove da noite e agora eu vou fazer um suco verde pra melhora da minha flora intestinal agora, antes de dormir. E eu vou colocar aqui um pouco de água, tudo no liquidificador. Vou pegar a glutamina, que é ela que vai ajudar nesse suco. Eu coloco quatro scoops dela. Também vou colocar essa pedrinha de maracujá, que é literalmente maracujá batida e eu congelei pra facilitar na hora de fazer essas bebidas. E um gelinho de folhas verdes, que é a que tem espinafre, couve e mais duas que eu esqueci. Que é tudo batido e congelado também, pra facilitar na hora de fazer esse suco. Pronto, fiz o meu suquinho. Não é um dos melhores sabores do mundo, assim, uau, que vontade de tomar isso. Mas dá pra tomar tranquilamente. E agora eu vou fazer um chá de... Acho que eu vou fazer um chá de camomila com cavalinha, que é esse. E um pedaço de gengibre pra ir dormir. Esquece, não tem gengibre. Então só vai ser um chá de cavalinha com camomila. Basta achar nessa panelinha aqui. Eu não faço outra onda. E aí eu coloco uma xícara de água. Uma colher de camomila. Colher de cavalinha. Quando começar a ferver assim, a gente desliga e tampa. Deixa por uns 10 minutos e depois é só coar. Alguns momentos depois... Voltei. De banho tomado. Pra terminar de fazer meu chazinho. E ir dormir. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Fazer tempo que eu não gravava. Tô bem sumida aqui no YouTube. Inclusive, se vocês quiserem dar sugestões de vídeos pra eu gravar, podem mandar. Quando eu tiver uma rotina mais estabelecida, eu gravo outro vlog pra vocês. Também tô pensando em abrir um quadro aqui no canal de receitinhas. E me dê sugestões. Estão abertas pra comentários. E não se esqueça de se inscrever aqui embaixo. Avaliar o vídeo. Ativa o sininho. E até a próxima. Eu não sei quando é a próxima. Tchau! Tchau!